Eu vou te mostrar os maiores segredos de compositores grandíssimos do nosso Brasil pra compor uma letra perfeita e do zero. Passei dias estudando alguns dos maiores compositores da atualidade, tentando entender como funciona a composição pra eles, por onde começa, se realmente precisa de instrumento, e tudo isso pra montar pra você um passo a passo definitivo da composição perfeita. Eu me chamo Samara Marques e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Apesar de muitos compositores informarem isso... Cara, eu acho que não tem que ter regra. Cada hora vem de um jeito, assim, não tem fórmula, sabe, de fazer a música. Ok, talvez não tenha uma regra, mas com certeza tenha um padrão. Tema tá aqui, tema. Eu quero falar disso. Tema tá aqui, tema, tema. A gente pode começar pelo Thierry. É um dos maiores compositores hoje do Brasil, com várias músicas em alta, músicas que ele trouxe desde antes de 2018, como... E os anjos cantam nosso amor. Mamãe vai fazer, papai vai fazer. É, meu coração é seu, tome. É de 2018 que eu coloco música primeiro lugar no país. O Anderson Freire, ele tem centenas de canções, tá? E ele é, inclusive, o maior compositor gospel na atualidade, que eu considero como o maior de todos. Como compositor, ele tem a música Consolador de Damaris, Advogado Fiel de Bruna Carla, A Dracma e o Seu Dono, Damaris, E Ressuscitar-me de Aline Barros, além de muitas outras que provavelmente a gente nem sabe que é do cara, né? Estudando tantinho por tantinho e consegui perceber um padrão entre eles. Com isso, eu criei um passo a passo com três etapas matadoras pra construir a sua primeira composição hoje. E a última dica, com certeza, é a mais importante desse vídeo. Tudo bem, não dá pra sentar e simplesmente ir fazendo letra de música, sem saber ao certo do que você quer falar, entende? Agora a pergunta é, como saber o tema, como escolher o tema da sua música? Então já pega aquele papelzinho, a caneta, que você vai precisar anotar, troca. Uma história, né? Às vezes minha, às vezes minha história de amigo. Salmos 91, ok? Aquele que habita nos vanderios da Altíssima, sobre o do que potente descansará. O tema tá aqui. Marília era assim, a gente sentava pra compor. Meu Deus do céu, ela já voltava com um negócio assim, eu quero falar disso. Tudo de verdade, de história que ela viveu, que ela conhece de alguém, sabe? Sempre foi esse, pra mim, é o segredo da Marília. Tipo, Marília, dois pontos. Verdade. Além do tema, eu vi muitos, se não todos, falarem sobre melodia. Eu gosto de fazer primeiro a melodia. Às vezes eu faço uma melodia que eu acho muito legal, eu falo, beleza, deixa aí. Uma hora eu faço uma letra pra essa melodia, quebrando a cabeça, pensando em que rimar com o quê. Eu vejo a melodia como uma mãe, tá ligado? Aquela mãe, ela vai gerar filhos. Então, tipo, toda a melodia você consegue pegar ela e distorcer ela. Ela vem nessa casa, né? Eu distorcer ela, fazer um filho dela. Volta pro original. Tá ligado? Então, tipo assim, é infinito, tá ligado? Então, tipo assim, você pode criar músicas. Tem músicas que você escuta e você fala, caralho, essa música aqui parece com essa, tá ligado? É, Salmos 91, ok? Aquele que habita nos vanderijos da Altíssima, sobre o do que potente descansará. Mas você não precisa falar o texto todo pra colocar uma melodia. Você pode se inspirar na melodia. Opa! Aí eu vou pegar o texto, vou fazer a poesia. É, sem mexer no conteúdo, no significado. Aquele que habita em teu esconderijo. A tua sombra descansará. É isso aí. Ganhei o Carnaval com a Ivete também, com Todo Mundo Vai. Todo Mundo Vai, Todo Mundo Vai. E também a Maldinho de Gelo da Claudinha Leite. Você compõe, tipo, pra todos os estilos. Todos os estilos. Como é que é? Eu acho que os artistas, os mais picos, onde eles se reundem e falam assim, Gente, vamos lá no Thierry lá. Dez minutos. Vamos ver o que o homem tem. A Marília era assim. A gente sentava pra compor. A Marília catava o violão. Saia de perto da gente. E ficava lá, batendo esse violão lá fora. E a gente, eu olhando pro Tchulho, falando, Véi, o que que vem ali? O que que tá acontecendo? Ficou a hora que ela voltava, cara. Já acho que essa melodia aqui, no começo, já era... Eu falava, meu Deus do céu. Como diz Tiaguinho, não tem uma forma certa, né? Então, você pode criar a letra, depois a melodia. Ou a melodia, depois a letra. Mas, dá pra gente perceber um novo padrão aí. Todos os compositores que eu pesquisei, Eles começavam falando sobre melodia. E, de certa forma, a maioria deles começam com a melodia da música. Eu gosto de fazer primeiro a melodia. Eu vejo a melodia como uma mãe, tá ligado? Pode ser inspirado na melodia. A Marília catava o violão. Saia de perto da gente. E ficava lá, batendo esse violão lá fora. Então, seria a melodia a melhor forma pra conversar? E antes de eu te entregar o ouro desse vídeo, Eu preciso que você deixe o like aqui embaixo, Pra o YouTube entender que esse vídeo foi bom pra você, E divulgue esse conteúdo pra mais pessoas, Que elas também sejam ajudadas, assim como você foi. Terceiro passo, estrutura. E pra falar sobre estrutura, A gente vai lá pra tela do meu computador, Que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, Sobre a junção disso tudo, tá? Como que a gente faz pra organizar a música, Trazer emoção, sentimentos, palavras, Quais palavras coloca em quais lugares, Em quais situações, Eu vou te ajudar realmente a pegar a sua mão, E te levar até o final desse vídeo, A uma composição perfeita, tá bom? Então fica comigo, Que eu vou te mostrar o passo a passo. Pra ficar mais didático, Eu acabei dividindo essa parte do vídeo, né? Que é a estrutura em três partezinhas, tá? Tem a primeira etapa, a segunda etapa, A terceira etapa, Não vou me aprofundar demais, Mas o tanto que eu vou me aprofundar, Já vai ser o suficiente pra você conseguir entender, Talvez até explodir sua mente de ideias agora, tá bom? Bom, na primeira etapa, A gente fala sobre tema, E o que que é um tema? A gente pode pensar que uma música, É como se fosse uma contação de história. Então, nessa história, Vão existir alguns processos, Que são o que? As fases, Que já já eu vou falar com vocês, tá? Mas a história, basicamente, É o início, meio e fim. Dá pra gente pensar aqui, Como um todo, tá? Então, onde você vai encontrar o tema? Você encontra o tema na sua história, Você pode encontrar o tema, Não na sua história, Mas na história de um amigo, De uma pessoa da família, Então, eu tenho muito isso, tá? Todas as minhas músicas que eu compus até agora, São sobre coisas que eu vivi, Ou sobre pessoas ao meu redor, Que estão vivendo. Então, você tem que pensar nisso. O tema, ele pode ser a sua história de vida, O seu processo, As suas situações, E as suas vivências, tá bom? Lembrando que, Quando é algo seu, Você tem um sentimento maior, Você tem uma propriedade maior, E talvez mais coisas pra falar. Então, se você sofre com, Ah, eu não tenho tantas coisas pra falar na minha música, Pensa em escrever sobre você, Pensa em falar sobre você. Na segunda etapa aqui, A gente fala sobre fases, tá? Que a música precisa ter. A gente vai precisar de verso, A gente vai precisar de refrão, E a gente vai precisar de um final. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, não são todos, O refrão e o final andam juntos. Como assim, Samara? Vou mostrar pra vocês aqui agora, Nessa etapa de organização, né? A organização é nada mais, nada menos, Que você dividir a sua música em três partes, Ou em quatro, em cinco, Quantas vocês quiserem, tá? Mas, aqui é o padrão. Então, a gente fala sobre verso, Aí, na maioria das vezes, Tem uma ponte, Ou não tem, Pode ser que já vá direto para o refrão, E o refrão já pode ser também O final da sua música, tá? Tem gente que faz o refrão Como a última parte da música, Volta ali para o verso, né? Nessa segunda partezinha aqui, E depois, para o final da música, Que é o refrão, E já acaba. Tem gente que faz assim. Eu curto muito fazer um refrãozinho no início, Isso na hora da gravação mesmo do áudio, tá? Eu curto fazer esse refrão no início, E depois eu venho aqui, Contando um pouco mais, De como eu cheguei naquela etapa, tá? E aí eu volto para o refrão de novo, Depois do meu verso. Mas aqui, enfim, Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor Para vocês sobre isso aqui. O que eu quero falar com vocês aqui sobre fases, É você saber dividir. Porque, às vezes, Se você pensar assim, Pô, uma música completa, Cara, soa muito difícil, talvez. Soa muito complicado de compor. Porque é uma música completa. Você vai ter que ter o início, Você vai ter que ter o meio, E você vai ter que ter o fim da história. Mas quando você separa isso em fases, Fica tudo mais simples. Entende? Então vai fazendo pouco a pouco aqui, Em organização, Que é o que você precisa ter, Pega lá, faz o verso na música. Talvez umas duas linhas dessas, Depois mais duas. Ah, criei essas quatro linhas aqui, Já achei que dá para ir para o refrão. Vai para o refrão, Vai testando. A arte da música é isso, tá? Vou utilizar o exemplo da música Palavras de Perdão, Em Marília Tavares. O verso da música, Ela vai contar o início, A introdução de como aconteceu algo, De como foi que começou. Entende? Então ela fala, Culpada, Eu mereço adjetivo de culpada. Mas, Cuba-se, Por que ela se acha culpada? Eu fui incompreensível, Até chamei de drama, Os seus traumas. Desculpa o meu senhão excessivo, E as vergonhas que te fiz passar, No meio do povo. Todas as vezes que eu te pisei com o meu ego, O que doeu em você, Pode ter certeza, Que está doendo em mim o dobro. E aí a gente vai para a ponte da música, Que é uma parte muito esperada, né? Daí aqui, Nessa parte da ponte, Você já está fazendo um pré-refrão, Que é para entrar no refrão logo em seguida, Tá? E com força. Então a sua melodia também deve ser mais forte aqui, E depois mais forte ainda no refrão da sua música. E daí aqui na ponte, Se liga como vai ficar, Mesmo sabendo que eu estava bloqueada, Digitei essa palavra de perdão com Eu te amo, E do nada a mensagem visualizada, E gelei quando eu vi um digitando e recebi um. Quando você ouve essa parte aqui, Cara, sinceramente, Diz para mim, Se não é impactante. Diz para mim, Se você não fica com vontade de entender o que foi que ela disse, O que foi que a pessoa respondeu ela no WhatsApp. E aí a gente vai para o refrão, Que é a parte final da música. Se liga nisso aqui, Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que estava errada. Se dependesse de mim, estava perdoada. Olha, errada e perdoada. Lembra também de rimar na sua música, tá? Isso aqui é muito importante. Você vai ver, vai sentir que aquela palavra não está batendo com a outra, Não está legal. Nesse caso aqui, bateu até demais, né? Perdoada, errada, Peso mesmo. Você vê que vai rimando. Ana, semana, tá vendo? Então assim, pensa bem. Claro, você não vai fazer rimando tudo, Mas faz dessa pra essa, Dessa pra essa, Talvez dessa pra essa, Como está aqui, bonitinho, tá? Isso aqui é uma ideia também. Eu sei que é carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Dá pra se arrepiar. Diz aí se não dá pra se arrepiar. Que história mais louca, minha gente. Cara, essa música eu acho que foi o melhor exemplo que eu pude trazer aqui pra vocês. E se liga nisso aqui, ó. O que que é um verso? O verso exatamente onde uma canção é introduzida, né? Contando uma história que será seu ponto alto logo em seguida, no caso aqui, no refrão, tá? Mas o que que é ponte então, Samara? Já que tem uma ponte nessa música, o que que significa ponte? A ponte costuma ser usada tipicamente pra parar e refletir a respeito da parte anterior do texto, que é o verso. Ou preparar o ouvinte para o clímax, que seria um ponto alto da música. Talvez você tenha um texto aí guardado e que você queria transformar isso em uma composição, ou em uma música profissional, quem sabe uma história de alguém, ou uma música pra achar revelação, algo que você queira construir de verdade e chamar de seu. Eu posso te ajudar com isso. Eu vou deixar meu link aqui embaixo, de ajuda na composição, um dos meus serviços. Eu já ajudei muitas pessoas a construírem músicas interessantes, do início ao fim. E talvez isso seja o que tá faltando pra você. Eu posso te ajudar com isso, meu link vai tá aqui embaixo na descrição, pra contato. E também nos comentários aqui abaixo. Eu espero você lá, com cheiro. E aí E aí Tchau.